Não se apaixone Por mim não me olhe assim Se acontecer O que será depois? 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 inspirou, deixando escapar um pouco da dor que o atormentava. Eu não sei, Joana. Só sei que meu menino se foi e um pedaço de mim se foi com ele. Me tornei esse homem fechado, amargurado. Penso nele todos os dias. Eu daria toda a minha fortuna para tê-lo de volta. Um filho é mais valioso que ouro e prata. Nada disso mais enche os meus olhos sem ele aqui. Já procurei o Caio por todos os meios, mas... até agora não encontrei nada. Boran mostrou a foto do menino em seu celular e, em seguida, tirou de uma pasta um desenho do rosto da criança. Joana sentiu o coração apertar ao ver a expressão de carinho e saudade nos olhos daquele homem, antes sempre tão frio. Pela primeira vez, ela enxergou o lado vulnerável de Boran e percebeu o quanto ele amava e sentia falta do filho. A imagem do menino e o traço delicado do desenho revelavam não apenas o rosto do garoto, mas também a profundidade do vazio que Boran carregava. Em casa, na penumbra da noite, Joana refletia sobre a dor que Boran carregava. Ela mal conseguia imaginar como algumas mulheres poderiam ser tão cruéis a ponto de afastar um filho do pai. Nunca fui mãe, então talvez eu não compreenda totalmente o que ele sente, pensava, mas deve ser uma dor imensa. Meses depois, Joana entrou de férias e decidiu viajar para o interior, buscando um pouco de descanso. Durante um passeio de barco, ela avistou ao longe outra embarcação onde um menino estava na companhia de um homem. Com sua excelente memória fotográfica, Joana sentiu um arrepio ao reconhecer traços familiares. Aquele menino poderia ser o filho perdido de Boran. Tomada por um misto de surpresa e esperança, ela gritou. Meu Deus, é ele! Parem esse barco! Parem o barco agora! Os demais passageiros a olharam com espanto, achando que ela havia perdido o juízo. Mas Joana não hesitou. Determinada, ela saltou do barco e nadou com todas as suas forças na direção do menino e do homem, guiada pela certeza de que tinha encontrado Caio. Volta pra mim, meu querido filho Nunca te esqueci Nunca vou esquecer Você é a razão do meu sorriso Meu coração espera por você Joana, sempre agitada e tagarela, não conseguiu se conter e começou a falar sem parar ao se aproximar do menino. É você! Eu te achei! Seu pai vai ficar tão feliz! O homem ao lado do garoto interrompeu Ei! Quem é você? Afaste-se dele! Joana, ignorando o tom hostil, se abaixou na altura do menino e perguntou Qual é o seu nome, querido? Caio Respondeu ele Ao ouvir o nome, Joana sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era mesmo o filho de Boran. Ela começou a falar freneticamente. Seu pai está te procurando, Caio. Ele nunca deixou de te procurar. O homem que acompanhava o menino franziu o rosto, desconfiado. Como sabe o nome dele? Quem é você? Perguntou. Joana, recuperando um pouco do fôlego, respondeu Primeiro me diga, quem é o senhor? Sou o tio do garoto. A mãe dele... Hesitou por um instante. Ela faleceu em um acidente há algumas semanas. Desde então, estou cuidando dele. E você? Quem é? Tremendo de emoção, Joana respondeu Eu trabalho para o pai dele, Boran. O senhor deve saber quem ele é. Mas o homem a olhou com indiferença. Boran? Nunca ouvi falar. O tio do garoto parecia hesitante. Mas decidiu abrir um pouco mais sobre a história de Judite. A Judite sempre foi muito festeira. E pelo que soube, começou a frequentar festas caras com uma amiga rica que ela fez por aí. Joana enxergou ali uma pista importante. Então, provavelmente, ela conheceu o senhor Boran em algum desses eventos e eles acabaram ficando juntos. Olha, independente do que tenha acontecido entre eles, eu... Eu nem sei como vim parar aqui. Disse ela, ainda um pouco incrédula com a coincidência. O homem a observava com desconfiança. Esse tal de Boran te mandou vir atrás da gente? Perguntou desconfiado. Não. Respondeu Joana com firmeza. Isso só pode ser coisa de Deus. Aconteceu de eu estar aqui e acabei reconhecendo o Caio por causa da foto. Pense bem. Vi a foto antes de parar aqui para passear de férias. Tudo se encaixou perfeitamente. Ela respirou fundo e, num impulso, perguntou. Será que posso ligar para o senhor Boran? Eu preciso contar que encontrei o filho dele. No entanto, ao procurar o celular, Joana se lembrou que ele havia ficado no barco da excursão. Ela precisava recuperá-lo. Sem outra opção no momento, ela olhou para o homem e disse com um misto de urgência e esperança. Você poderia me passar o seu endereço? Eu prometo que vou procurá-los o mais rápido possível. Só preciso falar com o pai do Caio. Após uma pausa, o homem finalmente cedeu e deu o endereço. Joana sentiu um alívio profundo, sabendo que agora, pelo menos, tinha uma chance real de reunir Boran com seu filho. Quando Joana informou a Boran tudo o que havia descoberto, já na casa simples do tio de Caio, Boran mal pôde conter a emoção. Suou frio e sua voz vacilou ao responder. Eu... Eu estou indo agora no meu jato particular. Por favor, Joana, não saia daí. Não deixe Caio sair dos seus olhos. Algumas horas depois, Boran chegou ao vilarejo. Ao ver o filho, seu coração se apertou de saudade e alívio. Ele se aproximou com os olhos marejados, reconhecendo o garoto que não via há mais de um ano. Com o coração aberto, dirigiu-se ao tio de Caio. Posso levar o meu filho comigo? Eu tenho meios para dar a ele o melhor futuro possível, tudo o que ele precisar. O tio, um pescador humilde e de olhar cansado, olhou para Caio e o questionou se gostaria de ir com o pai. Caio, relembrando-se daquele rosto familiar, disse que sim. O tio suspirou e com uma mistura de coragem e humildade perguntou a Boran. O senhor... O senhor pode me arrumar um emprego? Sou solteiro, moro sozinho e cuidei do Caio com o pouco que tinha. Fui expulso de casa pelos nossos pais, que disseram que ele era a criança da perdição. Mas para mim, ele é só um menino inocente que precisava de alguém. Boran, sentindo um calor de gratidão, sorriu emocionado. agradeço de coração por ter cuidado da minha joia preciosa. Venha conosco. Vou lhe oferecer um emprego na minha empresa e uma casa própria. E quando estiver pronto, você poderá trilhar seu próprio caminho. O tio de Caio não conteve as lágrimas. Meu Deus! Obrigado, obrigado! Vou arrumar nossas coisas! Boran o interrompeu com gentileza. Não precisa levar muita coisa. Tudo o que meu filho e você precisarem, darei novo. E assim, com Caio, Joana e o tio, eles embarcaram juntos, deixando para trás as dificuldades e partindo para um novo começo, onde o amor e o reencontro transformariam a vida de todos eles. Volta pra mim, meu querido filho Nunca te esqueci Nunca vou esquecer Você é a razão do meu sorriso Meu coração Já em casa e a sós com o pai, enquanto o tio estava no quarto de hóspedes descansando, Boran sentou-se ao lado de Caio no sofá da sala, sentindo o peso de tantas coisas que queria dizer ao filho e sem saber por onde começar. Finalmente, ele respirou fundo, tomou coragem e com um tom de voz suave e cuidadoso, disse Caio, eu sei que muita coisa mudou e que tem sido difícil para você, mas a partir de agora você vai morar com o papai. Eu quero te dar tudo o que você precisar e fazer de tudo para que você seja feliz. E mais, o titio vai continuar com a gente e o papai vai ajudá-lo também, sabe? Vou dar a ele uma linda casa aqui por perto. Ele merece, afinal, cuidou tão bem de você. Caio olhou para ele em silêncio com os olhos brilhando e então deu um abraço apertado em Boran. que foi a resposta que ele precisava. Boran percebeu naquele momento que mais do que palavras, o menino precisava de seu amor e da sua presença constante. Após alguns dias, Caio ainda estava resistente em ficar com outras pessoas, mesmo que fossem cuidadoras de confiança ou parentes. Ele parecia se sentir mais seguro na companhia do pai e então Boran decidiu deixá-lo passar os dias na empresa. O menino se adaptou rapidamente ao ambiente, passando o tempo ao lado do pai e, inevitavelmente, ao lado de Joana também, pois havia se apegado a ela. Com o passar das semanas, Joana notou que Caio sempre encontrava alguma desculpa para estar por perto. Ora trazia um desenho para mostrar, Ora vinha perguntar algo sobre o que ela estava fazendo. E, embora fosse cuidadosa com o trabalho, Joana sempre acabava dedicando parte de sua atenção ao menino, mesmo sem perceber. Boran também se acostumou a ver Joana e Caio juntos em sua sala ou nos corredores da empresa. Ele achava gracioso como Joana, mesmo tentando se manter séria, acabava abrindo um sorriso sempre que Caio a chamava. Havia uma naturalidade na forma como ela o acolhia e cuidava dele. E essa harmonia começou a chamar a atenção de Boran de uma forma que ele não esperava. Joana e Boran começaram a trocar olhares cúmplices e sorrisos tímidos. Boran, por sua vez, também percebeu que o tempo ao lado de Joana e Caio tinha se tornado o melhor momento de seu dia. Em meio ao trabalho e às preocupações da vida, ele havia encontrado um novo motivo para sorrir, algo que há tempos não sentia. Não se apaixone Por mim não me olhe assim se acontecer o que será depois E se eu gostar E se eu ficar Corremos o risco de nos machucar Tudo estava indo muito bem. O tio de Caio estava em sua nova casa, toda mobiliada, e finalmente sentia-se um homem de valor. Com o tempo, ele contou a Boran que sua irmã, após fazer amizade com uma mulher rica, começou a frequentar festas e eventos caros com o objetivo de conquistar namorados ricos e aproveitar uma vida de luxo. Boran, por sua vez, confessou que anos atrás também participava de festas e farras, mas que mudara de vida. Ele agora se sentia mais responsável e não via mais sentido naquele estilo de vida. Contudo, apesar do arrependimento, ele tinha orgulho de uma coisa que o passado lhe deixara. Seu filho, Caio. Certo dia, Boran surpreendeu Joana ao chamá-la para um evento altamente luxuoso. Ela ficou sem entender o motivo do convite, acreditando que seria apenas mais uma ocasião profissional. No entanto, Boran lhe deu um vestido de presente e, ao vê-lo, Joana percebeu que aquele evento talvez fosse um pouco diferente do que imaginava. O que eu estou fazendo aqui, senhor Boran? Perguntava Joana sem jeito em meio a tanto luxo. Não diga nada, apenas me acompanhe, disse ele. Na noite do evento, Joana vestiu-se com o presente de Boran, um vestido elegante e refinado, sem perceber totalmente que aquele encontro poderia não ser apenas uma ocasião de trabalho. Ao longo da noite, Boran a apresentou aos convidados e sócios como sua companhia especial, deixando Joana ainda mais confusa e intrigada. Ela percebia que as pessoas a olhavam de forma curiosa, mas continuava acreditando que estava ali como parte de sua função na empresa. Sentindo-se constrangida, Joana desviou o olhar e disse, Senhor, eu vou tomar um ar na sacada. Boran sorriu gentilmente, percebendo o nervosismo dela. Joana, por favor, não precisa me chamar de senhor. Entre nós não há necessidade de tanta formalidade, certo? Ela sentiu seu rosto corar e o coração bater mais rápido. Sem saber como reagir, Joana acenou de leve e saiu em direção à sacada para respirar fundo. Alguns minutos depois, Boran a seguiu, aproximando-se devagar. Noite bonita, não acha? Comentou ele com um tom suave. Joana virou-se para ele sorrindo de leve. Sim, senhor. Quer dizer, sim, Boran. Ele riu discretamente e então fez uma pergunta que guardava no coração desde o reencontro com Caio. Me diz uma coisa, Joana, como pode eu ter passado tanto tempo sem encontrar meu filho e então de repente você aparece e o encontra? Joana sorriu e com uma simplicidade tranquila respondeu. Para quem acredita em milagres, isso não é uma novidade. Boran refletiu por um instante e logo concordou com um sorriso sincero, como se as palavras dela o tivessem tocado. Os dois ficaram conversando na sacada, observando a noite. a conversa estava fluindo leve e descontraída. Até que após algum tempo, Joana respirou fundo e admitiu. Podemos ir embora? Me desculpe, mas festa de rico é chata. Boran soltou uma risada, surpreso com a honestidade dela. Sim, tenho que concordar com você. Vamos enrolar só mais um pouquinho para não dar na vista e depois a gente vai embora. Que tal pegarmos o Caio e irmos comer pipoca na praça? Joana se animou instantaneamente e seus olhos brilharam ao responder. Ótima ideia. E assim, a convivência entre os três se tornou algo especial, com dias leves e repletos de risadas. Joana percebia que os olhares de Boran eram mais do que apenas de amizade. Havia uma intensidade que ele achava que escondia bem, mas que ela notava. com o tempo, Joana sentiu que precisava esclarecer as coisas. Em um dia tranquilo, ela tomou coragem, aproximou-se de Boran e com um tom firme disse, Boran, é o seguinte, eu sei que você me olha de um jeito diferente e essa convivência com o Caio está nos aproximando cada vez mais. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu não acredito que possa haver uma amizade tão profunda entre um homem e uma mulher sem algo a mais. E vou ser sincera, eu detesto homens que enrolam e fazem rodeios com as mulheres. Se é para algo a mais que seja com clareza. O escritório estava praticamente vazio. Joana soltou o verbo com Boran e saiu a passos largos. Nesse meio tempo faltou energia, então ela voltou e disse, Boran, Boran, acabou a luz. Boran? Ele a surpreendeu, aproveitando a oportunidade para beijá-la. Ele a puxou pela cintura e com uma intensidade que fez o coração de Joana acelerar, a surpreendeu com um beijo apaixonado. Joana correspondeu ao beijo, entregando-se àquele momento com um misto de surpresa e felicidade. Sem olhar para trás, Joana se afastou de Boran em silêncio, tentando processar o que acabara de acontecer. Pegou sua bolsa com pressa e foi direto para casa, ainda com o coração acelerado e a mente confusa. Ao chegar, ela encontrou sua vizinha e amiga, que percebeu logo algo diferente no semblante de Joana. O que houve? Perguntou a amiga curiosa. Joana hesitou por um instante, mas então confessou. Ele... Ele me beijou, disse tentando disfarçar a emoção que ainda sentia. A amiga abriu um sorriso largo e animado. E qual é o problema? Você é solteira, ele também. Os dois são livres e desimpedidos. Joana começou a gaguejar, tentando justificar o nervosismo. Mas... Mas é que eu... A amiga deu uma risada leve, completando a frase como se já soubesse o que Joana estava prestes a dizer. Ah, já sei. Você nunca namorou e agora está assustada. Joana corou sem saber como negar, e a amiga continuou com empolgação. Então tenho boas notícias, amiga. Parece que o amor finalmente chegou para você. As palavras da amiga ecoaram em sua mente. Era verdade. Talvez aquele sentimento novo e inesperado realmente fosse o amor. E só de pensar nisso, o coração de Joana se encheu de uma felicidade que mal sabia explicar. Quando tudo parecia estar perfeito, uma nova presença desestabilizou a harmonia na casa de Boran. Bárbara, uma das irmãs de Boran, veio passar uma temporada em sua casa. Desde o começo, ela não disfarçou o ciúme ao perceber a proximidade entre Joana e seu irmão. E toda aquela ternura que Caio demonstrava por Joana a irritava profundamente. Em um momento de raiva e ressentimento, Bárbara descontou sua frustração no menino, repreendendo-o de maneira dura. Assustado e sem entender o que havia feito de errado, Caio viu a porta aberta e fugiu, correndo pelas ruas e chorando, buscando desesperadamente pelo pai. Minutos depois, Joana chegou em casa e percebeu o clima tenso. Bárbara, em pânico, contou, Joana, me ajuda! O garoto! Ele fugiu de repente! Sem pensar duas vezes, Joana saiu correndo. Ela percorreu as ruas, chamando pelo nome do menino, até que finalmente o avistou ao lado de um senhor idoso. Graças a Deus, o homem era uma pessoa do bem e estava tentando acalmar Caio. Ao avistar Joana, o senhor sorriu e disse gentilmente para o garoto, Olha ali! Aquela deve ser a sua mãe. Ao ouvir isso, Caio soltou a mão do senhor e correu em direção a Joana, com os olhos ainda molhados de lágrimas, gritando em voz alta e com uma sinceridade inocente. Ana! Joana parou, completamente emocionada e surpresa. Caio a abraçou com força e ela se abaixou para abraçá-lo de volta. Aquele simples chamado Mãe tocou-a de uma maneira que ela jamais imaginou. O vínculo entre eles se fortalecia cada vez mais e naquele momento, Joana percebeu que Caio já a considerava como uma mãe em sua vida. Quando Caio contou ao pai sobre o que Bárbara havia feito, ela tentou desmentir com toda a segurança. No entanto, Boran conhecia bem o caráter do filho e sabia que Caio, apesar da pouca idade, tinha aversão a mentiras e entendia muito bem o certo e o errado. Além disso, Boran já havia notado os olhares de desdém que Bárbara lançava para Joana. Confrontada pela verdade e sem argumentos, Bárbara se viu obrigada a retornar para sua casa, deixando Boran, Joana e Caio para reconstruírem a paz que tanto prezavam. Com o tempo, Boran e Joana se aproximaram ainda mais e a conexão entre eles se transformou em algo profundo e inabalável. Em poucos meses, Boran propôs a Joana um compromisso definitivo e eles noivaram, celebrando com Caio e o tio dele essa nova fase de suas vidas. Logo, o casamento uniu oficialmente os destinos daqueles que Deus já havia juntado. Assim, quatro vidas seguiram juntas, cada uma com suas marcas e cicatrizes, mas agora com uma felicidade compartilhada. De um lado, Joana, uma mulher que um dia perdera as esperanças de viver um grande amor, encontrou em Boran a confiança para sonhar de novo. Boran, que antes vivia consumido pela saudade e pela amargura de ter sido ferido por alguém que se foi, sentiu seu coração se acalmar ao lado de Joana. O tio de Caio, antes tão só e desvalorizado, passou a ser respeitado, valorizado e, finalmente, encontrou um lugar de paz. E ao centro dessa união estava Caio, um menino que antes sentia o frio de uma mãe distante, mas que agora descobriu o calor de uma nova família. Quatro vidas entrelaçadas, guiadas pelo amor e pela promessa de um recomeço, encontraram juntas o caminho para a felicidade. Em um tempo em que a música muitas vezes perde sua beleza e é deturpada com letras que fazem apologia a tantas coisas erradas, a banda Contos traz canções leves e românticas, perfeitas para ouvir em casal, em família ou com amigos. Com melodias que transmitem paz, harmonia, fé e esperança, nossas músicas são um convite para momentos de alegria e conexão. Seja em casa, no trajeto do dia a dia ou em eventos especiais, nossas canções são a escolha certa para quem busca uma trilha sonora agradável e positiva. Queremos celebrar junto com você. Coloque nossas músicas na sua festa e envie um vídeo para nós. Será um prazer compartilhar esses momentos especiais no nosso canal e levar ainda mais alegria a outros corações. Os links do Spotify e do canal da banda Contos estarão na descrição e fixado nos comentários. Yes, you are Yes, you are Yes, you are Save me Uma esperança marcada Por lembrança de lutas de dor Tudo ia tão bem De repente meu barco virou Cada noite um novo clamor Cada dia uma nova da dor Volta do tempo Uma loucura Essa falta de calor Volta pra mim, filho meu Mas ainda sinto o céu Cheiro no ar Uma luz inteira assada Sem se soltar A cada lembrança Vou recontar Uma morte o tempo Não vai apagar Mesmo longe, ainda te ouço em canções E a saudade enche os nossos corações É o amor que o tempo não separou Nosso destino, o tempo adesimou O tempo adesimou